E o milagre vai acontecer! A natureza está dizendo que ele vai conquistar o mundo político. Abra tua mão que glorifique a ele. O que este povo precisa é saber que teu vaso está cheio de azeite. Porque o crente que tem vaso cheio de azeite não tem crise, não tem problema, não tem infelizade, não tem demônio, não tem barreira, nada pode impedir o agir de Deus. A autoridade desta noite, para ser envolvido com este manto de glória que desce neste lugar, fecha teus olhos e levanta aí, meu santo, e receba esta autoridade. Esta noite vai encher o seu vaso de azeite. Meu Deus, meu Deus, continue adorando, oh meu Deus, ele vai te ornamentar hoje, minha filha, os dois são do céu, fecha teus olhos e adora, deixa Deus sacudir a tua vida. Receba autoridade em nome de Jesus Cristo, receba autoridade para falar em línguas estranhas, receba autoridade nesta noite, receba autoridade nesta noite, receba uma unção – Não mexer notificada, Stillタria – Palace, Database, Clayton, Manor, hoje o dia me enviou aorama de silvação de Brian Schultz! Her Seja Ferrer